Olá pessoal e rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo de nosso canal do Youtube E hoje rapaziada, Honda Civic G10, esse daqui é a versão Touring 1.5 Turbo, carro equipado com teto solar, faróis Full LED, 7 LED Esse carro está bem personalizado pessoal, e ainda algumas outras coisas que o cliente fez no carro Colocou aquelas molduras da RL seta, colocou essas capas de retrovisores maiores Esse carro tem até difusor de escapamento também, vou tentar mais ou menos mostrar para vocês aqui como está o barulho dele É que aqui não tem como acelerar muito pessoal, mas está com um barulho bem legal, foi instalado o difusor de escapamento lá da Borozinho Esse carro tem alguns outros projetos, tem aqui também no volante, tem aqui no câmbio, tem aqui nas capas, tem até iluminação aqui Foi bem legal Aqui pessoal, tem as fibras óticas azuis, vou tentar fechar aqui o vidro, vou mostrar para vocês Fibras óticas azuis Só que aquilo que eu sempre falo pessoal, essa fibra ótica que é uma cor só, ela dá muito defeito, ela perde a cor, ela queima muito rápido Tem umas que acontece às vezes de estufar a caixinha e começa a fumaçar dentro do carro Então a gente não recomenda mais essas fibras óticas de uma cor Apenas aquela RGB que troca de cor pelo aplicativo Então por esse motivo vim buscar o carro, estou levando o carro para a loja A loja está fechada ainda, a gente já vai chegar, já vai abrir a loja Vou colocar o carro para dentro, está chegando mais um Honda, agora uma HR-V E ontem à noite fui levar outra HR-V em Osasco E já é muito Honda pessoal que a gente mexe, somos referência em Honda também E é isso, vamos chegar com o carro na loja Vou mostrar o carro para vocês por fora E mostrar o que a gente vai fazer de fato Acompanha aí Bom pessoal, então Civic G10 já presente aqui na loja Já chegamos com o carro Aqui, fita neon azul Como eu falei, ela já está bem fraca já Olha lá, aquela lá também está quase apagada Pode ser que no vídeo para vocês não mostre o defeito Mas aqui pessoalmente dá para a gente notar Olha aí, só bem faquinha, cheia de pontas pretas Olha como que está Então, por esse mesmo motivo, nós iremos retirar todas elas E colocar essa aqui pessoal Fita neon RGB Que troca de cor pelo aplicativo Vai ficar muito mais bonito Lembrando que ele tem uma luz de cortesia aqui dentro Foi colocada também Então, acompanha esse projeto E acompanha ele pronto Então, projeto do Civic G10 100% concluído Ficou bem legal Fita neon RGB pessoal Vou mostrar para vocês o resultado Lembrando Para você que tem um Civic G10 Quer fazer uma interna igual essa Só chamar a gente Fazer seu orçamento E agendar seu horário Então, olha que interna magnífica Olha que sensacional pessoal Fita neon aqui na porta Olha que legal Aqui na dianteira também Fita neon também na porta Ficou show de bola Sensacional O começo dela é aqui E aí ela finaliza só no final da porta Legal quando a gente fecha a porta também Olha como que fica legal O painel também A gente começou ele daqui A gente não fez a curvinha pessoal Porque essa fita neon RGB Quando ela faz muita curva Ela fica meio quebradiça E aí ela perde o brilho Então A gente fez tudo retinho Que a gente permitiu Ficou tudo perfeito Olha isso pessoal Olha que qualidade de trabalho Porta aqui do passageiro Perfeita também Porta traseira direita Sensacional E agora eu vou mostrar para vocês A visão De quem está sentado lá atrás Então Vou fechar essa porta aqui Dianteira esquerda E agora Vim aqui na parte traseira E fechar essa porta aqui Olha a visão pessoal Olha que sensacional E agora a gente vai entrar Pelo aplicativo Para poder fazer a troca da cor Então o Lotus Lanter Ele automaticamente já conectou no bluetooth Eu vou trocar de cor Vou colocar um vermelho Agora vermelho Olha que legal pessoal Olha que sensacional Agora eu vou trocar para outra cor Verde Olha que show Vou trocar para outra cor Uma azul bebê Agora um branco Um amarelo Aqui a gente consegue ir trocando Pelo gráfico também Olha pessoal Prestem atenção Conforme a gente vai trocando Olha que sensacional Que interna Magnífica Aqui a gente tem uma outra função Que a gente deixa no microfone E aí conforme Você para de falar E está silêncio dentro do carro Ela fica apagada Aí conforme a gente começa a falar Ou aumenta a música Aí ela começa a tocar conforme A fala ou a música Aqui tem outros estilos Também gradual Coloca e ele vai trocando Adequadamente Olha que sensacional pessoal Que interna Magnífica Então é isso aí O projeto ficou excelente Para você aí Que tem um Honda Civic Geração 10 Que quer fazer um projeto Como esse É aqui na Mega Sound System Endereço Telefone Lá na descrição do vídeo Só fazer o seu orçamento E a gente vai se orar Certo? Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.